É o item de número 14, outro item também destacado do bloco, que se refere a recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, Eletro-K, em fato do ato de infração número 29 de 2016, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações setoriais. O relator, diretor Tiago de Barras Correia, e também para este item, há um pedido de sustentação oral. Em novembro de 2015, a SFF realizou fiscalização na área econômica, financeira e contábil da Eletro-K, exultando apurado que a fiscalizada encontrava-se inadimplente em relações às parcelas de contas de desenvolvimento energético, CDE e de outras obrigações setoriais. Em 24.3.2016, após a análise da manifestação apresentada pela Eletro-K, a SFF lavrou o voto de infração número 29, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 241.283,28, por infração do disposto no inciso 7 da cláusula 5 do contrato de concessão número 84, bem como do artigo 10 da resolução homologatória nº 1.745. A Eletro-K interpôs recurso administrativo em face do referido AI, em que solicita a reconsideração da decisão com vista ao seu arquivamento, ou alternativamente à redução do correspondente valor da multa. A SFF, em sede de juízo de reconsideração, reformou parcialmente a decisão recorrida, reduzindo a penalidade de multa antes fixada para o valor de R$ 630.962,56. O processo veio à minha relatoria. A minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal e a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso administrativo, no sentido em que, em observância ao princípio da legalidade e da isonomia, com fundamento no artigo 65 da Lei nº 9.784, seja reformada de ofício a decisão consubstanciada no ato de infração, no ato de infração número 29, de modo a reduzir a multa na proporção das circunstâncias atenuantes verificadas no caso concreto. Em 14 de novembro de 2016, após a manifestação da SFF e expedição do parecer jurídico da Procuradoria, a Eletrocar, alegando a existência de decisão judicial que impede a aplicação da penalidade, requeriu nova manifestação da Procuradoria. Minha assessoria solicitou a apreciação da Procuradoria Federal quanto a essa questão e a Procuradoria opinou pelo não conhecimento da impugnação apresentada pela Eletrocar, meu relatório. A assentação oral será feita pelo senhor Yuri Almeida Belchior Ortiz, representante da Eletrocar. Bom dia, senhores diretores, doutor Geraldo, doutor Romeu, doutor Tiago, doutor André Peptoni, seu secretário, doutor Marcelo Escalante. O AI-29, o alto de infração 29, impôs multa pela inadimplência total do valor de R$ 7,5 milhões com a distribuidora Rio Grande Energia, RGE, na aquisição de energia. Os débitos com a RGE, referência às faturas de maio, junho de 2015, nos valores de R$ 4,878,725,000, já foram quitados, conforme nós juntamos comprovantes no processo, isso não foi objeto de apreciação na nossa defesa por parte da área técnica, da ICFE. Em relação à inadimplência com a CDE, no valor de R$ 1,924,000,00, ainda existe hipicidade material em razão de decisão judicial liminar e sentença. Houve, senhores diretores, bis e ainda, e também no que se refere ao débito de energia elétrica adquirida da RGE, que foi objeto de outro alto de infração. A multa aplicada foi excessiva e desproporcional. Passamos aqui detalhadamente. No não repasse da CDE, parte da inadimplência se deve ao não repasse da CDE pela Eletrobras, no valor de R$ 1,924,000,00, cujo não repasse foi autorizado por decisão judicial liminar e confirmada por sentença de mérito. O ramo da Procuradoria é que a Eletrobras é uma pessoa jurídica privada, mas, quando ela é longa-manos do Estado na gestão de fundos setoriais, quando o foi à época, ela age como um poder público. Então, não cabe a gente buscar esse interesse, esse prejuízo, diretamente na pessoa da Eletrobras, porque ela age como um poder público. Sendo assim, isso é excludente de responsabilidade, ato do poder público. Então, nós entendemos que a inadimplência da Eletrobras e nesses repasses, o que foi autorizado por decisão judicial que autorizou a compensação, nós entendemos aí que nessa parte, nesse ponto, há uma excludente de responsabilidade na aplicação da penalidade. A questão do BIS e Índem, houve também uma confusão aí na análise técnica. No alto de infração 1015-2015, a motivação era o descumprimento da resolução homologatória 1566-2013, que fixou o valor da tarifa da Eletrocar com o valor da bolha financeira e o consequente repasse a RGE deste valor. Essa bolha financeira, senhores diretores, é o mesmo fato gerador que ocasionou essa inadimplência e também naquele alto de infração, que foi a determinação que uma pequena distribuidora construísse uma linha de transmissão, cujo valor a ser aportado era 120% do valor do orçamento anual da distribuidora, o que causou um impacto financeiro enorme diante da Eletrobras não ter passado os valores da RGR dos contratos assinados. Então, houve uma inadimplência da Eletrobras na RGR, também em fundo setorial, também em longa-manos do Estado, também em ato do poder público excludente de responsabilidade. Então, todos esses fatos motivaram essa bolha financeira. E, consequente, o repasse da RGR, da aquisição de energia, tendo a Eletrocar deixar de repassar aproximadamente 5 milhões, sendo multado por este motivo. No alto de infração 0,29 de 2016, por sua vez, o motivo é inadimplência setorial e nele se inclui a dívida da RGR no valor de 4,878 milhões, que caracteriza a gente tende bis e ida. Onerosidade excessiva. No alto de infração 0,015, 2015, foi aplicada uma multa de 888 mil reais. E, após recurso administrativo e sustentação oral, o doutor Tiago, que não era o diretor relator, ele entendeu que é excessivamente onerosa essa multa, porque o valor de 1%, por exemplo, calculado sobre a Eletropaulo, daria algumas centenas de milhões de reais. Então, foi o entendimento do doutor Tiago, que foi aceito pelo diretor relator, doutor Jurosa, e aí essa importância de 888 mil reais foi reduzida para 77 mil reais, nos termos do despacho 3.522. O valor de 888 mil correspondia a 1,28% sobre o faturamento da Eletrocar, tendo o valor final da multa sido fixado em 0,11% sobre o faturamento. No alto de infração 0,29, 2016, a redução da penalidade para 630 mil representa 0,75 sobre o valor da receita da Eletrocar, ou seja, 7 vezes maior. Considerando que o valor inadimplido é 7,529 mil, o valor de 630 mil representa ainda 8,38% do valor inadimplido, o que não coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pedidos. Seja determinado o arquivamento do alto de infração 0,29, em razão da decisão judicial de mérito que promoveu a compensação da ECE, CDE, 2, pelo pagamento integral da dívida da RGE no mesmo exercício financeiro, ou seja, apesar que tenha havido aquela inadimplência da compra de energia com a RGE, isso foi pago no mesmo exercício financeiro, houve um atraso de alguns meses. Não foi algo muito grave, com fruto, então, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e pela ocorrência de bisíder nos termos da relução homologatória 1,556 de 13. Subsidiariamente, requer seja reduzida a penalidade imposta para patamar compatível com a conduta perpetrada, mediante aplicação de sanção no valor calculado sobre 0,11% do faturamento da recorrente, conforme já estou decidido no âmbito do despacho 3552, de 2010 de 2015, cuja decisão, exerada nos termos do voto do diretor-relator, reduziu a penalidade de 888 mil, conforme dito, para 77 mil. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de recurso contra alto de infração lavrado, após ter sido constatada a inadimplência da distribuidora em relação a parcelas da CDE e de determinadas obrigações setoriais. A Procuradoria analisou o processo punitivo por meio dos pareceres 447-2016 e 48-2018, tendo atestado a regularidade da lavratura do alto de infração, o qual observou o devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e ampla defesa. E, no mérito, ficou comprovada a inadimplência da distribuidora, a qual somente quitou as faturas de compra e venda de energia após a expedição do termo de notificação, o que atenua, mas não elide a infração. E, do mesmo modo, também ficou caracterizado o não recolhimento tempestivo das cotas da CDE referente à competência de setembro e outubro de 2015. E, no tocante ao fato da distribuidora ter obtido um provimento judicial permitido a compensação de valores com a Eletrobras, a Procuradoria entende que tal fato não tem reflexo no presente processo punitivo. Primeiro, porque a não conformidade ficou caracterizada quando a distribuidora deixou de repassar tempestivamente o encargo na data do respectivo vencimento. E, segundo, porque a ANEL não integrou a relação jurídico-processual que ficou adscrita entre a distribuidora e a Eletrobras, que era a época responsável pela gestão da CDE. Portanto, a adição judicial não pode atingir terceiros que não integraram a relação processual. E, aqui, cabe deixar claro que o alto de infração decorre da relação regulatória entre a ANEL e a distribuidora, com fundamento no poder fiscalizatório da agência. A obrigação do agente de recolher a CDE está prevista em contrato de concessão e na legislação setorial. Então, é de se aplicar também aqui o princípio da independência das instâncias administrativas e judicial. Assim, a procuradoria opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja mantido o alto de infração, com ajuste na dosimetria, a fim de serem valorados algumas circunstâncias atenuantes favoráveis à recorrente. Vou retirar o processo de pauta. Bem, retirado, então, o processo de pauta. Próximo item.